Alhamdulillah, Assalamualaikum, Warahmatullahi Ta'ala, Barakatuhu Jassanu Feidubi, Kocitibi Jassanu Feidubi Daniaturubi, Imatati Shafi, Ilmentuqil Baddi, Afjimjah Amu'mani Adiaturubi, Surahati Shafi, Subhanozei, Ujani 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 Alhamdulillah, Assalamualaikum, Warahmatullahi Ta'ala, Barakatuhu Adi Reja Furu, Kocitibi, Ambena Jon, Cardo, Contentement, Bagha Bahkha, Agni Gekamansinni, Colodi Tivii, Deffé, Waaktau Benekrèkta, Deffé, Moana Seikh L'Islam, Aradjuram Isbay Mwoye Kua Kwa Kikamansinni, Internationale, Sibir nadibidim Riau, Gajy Fasantiko, Walonni Ijogy Koko, VTV que é a gente que se entende. Todos os lados pedimos dinheiro. A mulher que tinha que ir ao Senhor Muhammad Amin. O homem era tão feliz. Muito obrigado... Mas é assim se acercou-se à Minha Filhar-Bunay. As pessoas nos têm utileira. E apenas me dizendo. Nós temos uma palavra mais para todos nós a gente a gente de fazer nada. Nós temos uma palavra mais a gente só em fazer uma palavra. Todos nós temos que dar uma palavra. Nós agradecemos a todos nós. a numa cidade e eleva-se depois a conversa com Ibrahim. Obrigado. O meu nome é caralhão pessoal é um primeiro vosso nome. E o meu nome é tudo mais eu conheço. Eu sinto muito feliz. Alhamdulai, eu sou Ibrahim Western Bahá Zúi, minha mãe de Diwan. Eu sou Ibrahim de Madinah, de Madinah, de Inyaz, de Jama'ar de Nigeria. Eu sou o Gala functione, de Madinah, de Inyaz, de Jama garim de Nigeria, de Sheikh Ibrahim, de J україн de Tun Uman. Eu sou Ibrahim de Nigeria e é chamado Sheikh Ibrahim de Sudden. Nós nunca mais saíram de eles serão muito mais porque eles... Nós nunca mais falamos que nós estamos entendendo sobre isso porque eles ficam muito mais importantes e para você queiver o povo lá no Brasil a questão de eles em Senegal É isso o mundo está a complessão Eu sou em Nicaria Eu sou o que eu sou o senhor Ibrahim 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 A gente tem que ver com essa coisa. Um grande coisa. Eu costumo para todos nós. Então eu falei sobre isso. Nós estamos aqui na comunidade, nós somos desllbos de igualidade. Nós somos o mundo, nós somos de parabéns e amores. Nós somos desse caminho a Madinéa. Eu sou o presidente. Eu sou o chefe decken-me. Nós estamos aqui ninguinando. dele assim mas também um spoiler Wonderful 情室 quando vocês são eu vouender Adriana eu eu acredito NG we é um eu nosso um é Guarulhas Amém. 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 Se inscreva no canal. 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 E... 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 E...